E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Nós aqui para mais uma caminhada diária Nosso Clions Que o sol voltou com tudo Senão fica assim, quase cego Hoje pra mim Já é terça-feira Mas hoje é o que eu chamo De o dia depois do dossiê Uma coisa que eu chamo Na minha cabeça Só eu e ela Tem dias e dias, né? Tem dossiês e dossiês Não sei que é algum assunto interessante, você comenta ali Não é um negócio que demanda Muito tempo, muita informação Muita pesquisa Tem uns dossiês que São uma junção de coisas Junção de pesquisa, muito trabalho Muita leitura no mesmo ponto Isso chega a causar uma exaustão mental Nossa, tenho que dar um tempo agora Normalmente termino de fazer o vídeo, só vou comer Não olho mais nada na internet, vou dormir Aí quando eu acordo, eu começo a olhar Tipo, hoje Aí entrei no Twitter Vejo Começo a ler as notícias Começo a ler as tretas Dá uma tristeza E sou honesto pra vocês Não é querendo falar com Sabe, com a autoridade Vamos falar assim Ah, eu tô certo Vocês estão errados Não tô nem vocês Tô falando assim O Brasil Ou qualquer coisa assim Mas Vocês que assistiram A prévia do dossiê Aquele vídeo andando E eu postei no canal ontem Comentando mais ou menos O que eu ia falar no vídeo E eu trouxe muita informação extra Falei que Pô, tinha um gosto suspeito Tem que pesquisar mais Vou trazer tudo bonitinho pra vocês Se eu comparo isso E que viram o dossiê de hoje Eu fico olhando assim Olha 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 os desafios Que a gente Tem que enfrentar E aí o que eu falei Assim Resgatando o final do vídeo Enquanto Essa agenda identitária Essa agenda woke Essa agenda SG Ela Causa Uma cortina de fumaça Na mente As pessoas começam a brigar Começam a ficar preocupadas Eu quero meus direitos E são os direitos Que não é assim Você ter direito Por exemplo Aqui na Austrália Eu vou até dar esse exemplo Se você não é Um residente permanente Ou um cidadão Você não tem direito Ao sistema público De saúde Você tem que pagar Você tem que ter Alguma coisa Mas no público Você não vai Só tem acertar o Medicare Quando você se torna Residente permanente Ou cidadão Então isso é um direito Que vai mudar Alguma coisa em tua vida Sabe Quando você se torna cidadão Você tem o direito De conseguir crédito Para estudar Para pagar Para os seus estudos Isso muda Agora sim Tu podemos mudar O teu nome Na certidão De nascimento Para falar Que agora Você é um unicórnio Ai, ai, ai Vocês estão entendendo, né Então assim É umas coisas Que eu falo assim Irmão Irmão Aí tem o que você falar Não, mas E a galera lá Da fumaça Da esquadrilha da fumaça Irmão Que direito Está ganhando, irmão Ah, não Porque agora Tu está Tu está ganhando O direito De ser Sequestrado Por uma substância Ah, não Para quando quero Na boa, velho Mais de 90% É tudo Teco-teco da cabeça Não, não, não Você não vai para lugar nenhum Não vai para lugar nenhum Esquece isso Esquece Esquece Só que Quando você olha A agenda verde Quer construir ferrogrão Ferrogrão não pode Não pode Ferrogrão não pode? Não pode Não pode Não pode Não pode E leão de tucuri Não, leão de tucuri também não pode Não pode não Explorar Potássio lá em Silvitina Não, também não pode não Não pode não Não pode Não pode É Pesquisar Fazer as primeiras sondagens Se tem petróleo na margem equatorial Igual a Guiana Não, não pode não Também não Não pode E Belo Monte Não, Belo Monte também não pode Mas Feitaram E fizeram Era o governo do PT Né Então Tinha alguns interesses extras Né Financeiros Extras Né O PT O PT Graças a Deus Foi uma das únicas Porcaria boa Que deixaram aí Né Belo Monte Então assim É uma agenda Limitante Limitante E essa agenda Limitante Ela tá crescendo Vendo aí Para quem irei Estados Unidos Não, olha só Essas pizzarias aí, irmão Hum Essas pizzarias aí Tem que mudar esse forno, viu Muito carbono Muito poluição Não, vai ter que mudar Mas fornalé não presta Vamos botar aqui Um forno elétrico Alimentado por catavento Energia solar E é isso aí Senão não come pizza Acabou a pizza também Acabou Ah, não tem mais Ou é isso Acabou a pizza E aí começa Você fala assim Rapaz, velho Tá chato Tá chato Tá chato Aí eu fiz essa Introdução aqui De cinco minutos e meio Pra falar, né Do dia depois Aí eu fico pensando assim Nesses problemas Grandes problemas Problemas estruturais Que realmente Vão impactar a vida Das pessoas Podem definir o futuro Do Brasil como um todo E tudo mais Aí eu abro o Twitter Aí eu abro o Twitter Vejo logo uma postagem Da Globo Bolsonaro Eu falo assim Rapaz, velho Não é possível não Não é possível não Não, não, não Eu quero ver uma coisa interessante Aí eu vejo uma postagem Da esquerda Bolsonaro 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 Golpistas Eu falo Rapaz, velho Ai, não tem condição Aí Eu até vejo uma postagem assim Aí eu encontro Uma 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 interessante Falando assim Não Olha só Aí começa a discutir O BRICS Aí o pessoal Pinta o BRICS Como a pior coisa Que existe no mundo Só que na minha cabeça Eu falo pra vocês Ué, mas os países Que estão no BRICS Eles estão na porcaria Da ONU O que é que essa Desgraça da ONU Já fez Pelo bem das pessoas Me diz É o que Agenda 21 É a agenda 2030 É a criação da SG São as pessoas Que lá estão A OMS é ligada à ONU Né Vocês sabem disso A Unesco 49 Tentou O Instituto Taileia Amazônica Sequestrar Nossa Amazônia É a ONU Que é do bem E o BRICS é do mal Essa dicotomia Esse maniqueísmo Simples Não É bem Pelo amor de Deus Aí Hoje Divulga lá o Metrópolis Macron Fala que é um problema A expansão do BRICS Pode levar Uma fragmentação do mundo Que leve Mas que leve Senhor Porque é isso que eu espero Essa tese De um mundo multipolar Eu concordo Por que o mundo Tem que ter um polo só Por que tem que ser Porque um polo só Leva totalitarismo E um governo global Que é o que eles querem Por que não pode ter Mais de um polo Porque pelo menos Tem briga Pelo menos tem briga Eu acho muito difícil O Brasil ser um dos polos Que vai mandar Mas pelo menos tem briga Quando você tem concorrência É melhor do que você Ter um monopólio Então que vem O mundo multipolar mesmo Não E aí a gente resolve depois Porque Do jeito que já está Todo esse totalitarismo Sendo imposto Vocês esqueceram O que fizeram com vocês Em 2020 A partir de 2020 Aquelas recomendações Da ciência Foi a mesma Vagabundagem Da ciência Que fizeram Em 72 Dos limites Do crescimento Do clube de Roma Um estudo Ridículo Que o mundo ia acabar Aí essa mesma ciência Volta Ó Fica em casa Hum Ó Não Aquilo ali Não, não pode Pô mal O pessoal está tomando Não Não pode Negacionista Vagabundo Não pode Não Não pode Não pode Não pode Aí o briga Saiu do mal Mas não é do bem Esse é o maniqués Um das pessoas Aí continua O Macron Após reclamar Do BRICS Aí chega e fala Não, mas vejam só Estou aqui chateado Com o Lula Por quê? Porque o Lula Não quer assinar lá Um negócio lá Do grupo da Amazônia Um novo grupo aí Fazer parte Etc Mas Macron O que é que Tu tem a ver Com a Amazônia Cidadão? O BRICS Não pode Mas tem que entrar No grupo da Amazônia Do Macron? Hã? A matemática Não fecha Não fecha E tem Uns pangua Que olha Pro Macron E fala É isso aí Tem que abrir Espaço Temos que internacionalizar A Amazônia Tem que fazer isso Fazer aquilo outro Sério mesmo Eu não consigo Entender O Brasil E o brasileiro Não é brasileiro não Não dá para falar brasileiro É o ser humano Porque isso É a mesma coisa Em todos os locais A população Está sendo Enganada A população Está perdendo tempo Com coisas Poeris Sem pé Nem cabeça Sem pé Nem cabeça Discussões Vagas Discussões Sem embasamento Discussões Sem profundidade Feita por pessoas Sem nenhum Conhecimento Porque Mas essas pessoas Falam De uma forma legal As pessoas Têm alguma simpatia Algum tipo de carisma E aí Espetaculariza E as pessoas Param para escutar Não Olha só Eu falo o que disse E hoje em dia Números Se torna uma autoridade Se você tem muitos views Se tem muitos likes Se você tem muitos curtidas Você está falando a verdade Oi Doi Me dói Me dói Aí o que eu digo O dia depois do dossiê Você para Você ler Você tenta se aprofundar Na história Você vê Por que o Brasil Precisa dar errado Onde a gente já teve Pessoas Preocupadas Com o futuro do Brasil Preocupadas mesmo Em desenvolver Essa nação Tirar as pessoas Da pobreza Resolver os problemas reais Falar assim Não vai Você não vai ser mais pobre Não irmão Você vai ter esgoto Na sua casa Você vai poder viajar Você vai poder comer uma pizza Você não vai Pelo menos ter preocupação Na hora do seu mercado E você poder comprar O que você gosta Sabe Eu entendo No poder ir no restaurante O restaurante é caro Em qualquer lugar Qualquer lugar É caro Ficar em restaurante Mas porra Você não pode comer Em restaurante Mas você pode comer Se for em casa Você não tem dinheiro Para comer um salmão Na rua Se você quiser comer um salmão Em casa Você tem dinheiro Para comprar Porque em casa dá Na rua que é caro Salmão Camarão Já estou Baixando a gana Para cima Porque carne Hoje em dia Nem carne mais dá Podia falar assim E querer só comprar Mas eu como a carne Eu acho muito pouco Pô Aí me dá uma zanga Sabe E aí O que eu estava falando Nisso Não é querer Não Sai Ua Inteligentão Ua Eu que saiba das coisas Não Eu não estou falando Que eu sei de nada Eu só estou falando Que as pessoas Precisam refletir As pessoas precisam Olhar para os problemas Reais Que a gente enfrenta Ai Não é doido Eu vi Eu até fico feliz Em parte Eu vi Uma divulgação O pessoal falando De uma ONG Uma ONG não Um Tinkintank A gente já falou Diversas vezes dele Ele falou Nossa Isso daí Está atrapalhando E ele coloca Num contexto Não vou falar Porque senão Vocês vão saber Qual o Tinkintank Qual o contexto Que eu estou criticando Mas enfim O Tinkintank Ele é um problema Esse é um problema Só que o problema Que está sendo apontado É o menor dos problemas É o menor dos problemas Que esse Tinkintank faz Pensa o seguinte Vou dar exemplo Vou dar um exemplo Para fugir Para vocês só entender O que eu estou falando Vê esse Tinkintank Para várias ideias Uma ideia é o seguinte É Toda vez que você acordar De manhã Bote o pé direito Não o esquerdo Aí você fala Isso daí Não tem nenhum problema Aí Escove o dente Apenas com a mão esquerda Corte toda a carne Antes de comer Não corte Um pedaço e coma E aí Esse Tinkintank Promove isso E ao mesmo tempo Ele promove A seguinte agenda Ó Temos que entregar A Amazônia Aí Você tem Essa ideia Que é a pior de todas Temos que entregar A Amazônia Mas as pessoas Estão preocupadas Com a outra Não Olha só esse Tinkintank Tem que estar falando Temos que escovar a mão Com a mão esquerda Fala Irmão Olha ali Pô Tu está viajando Desgraça Tu está olhando O menor dos problemas Mas não é um problema Assim também Não é um problema É um problema Eu estou dando Exemplo de uma coisa Que nem é problema A mão que você escova os dentes Mas é um problema E mais Tem uma análise Do Tinkintank E com quem ele se relaciona Tá Mas Olha um pouco além Olha um pouco além Esse Tinkintank Ele é ligado A instituições Do governo americano Agências do governo Recebe financiamento Isso é muito pior Pô Acorda Acorda Mas como a gente Está vivendo Essa confusão Do petismo E a perseguição Contra a direita As pessoas Só querem poder sobreviver As pessoas da direita A gente está num cenário Tão ruim Que a gente só quer poder Não ser perseguido Poder falar Sem ser perseguido Olha Até na hora da gente Querer as coisas A gente é humilde Ai Está tão ruim Qualquer coisa já está bom Olha gente É triste É triste É triste É triste Mas isso é feito Porque você limita a coisa E fica assim Mas amanhã eu já estou Gritando contra a Globo Também A Globo Até desgraça Sempre que eu perco tempo Com a Globo Eu perco tempo Porque a gente tem que desmentir Essas narrativas E é importante Porque Se o cidadão comum Está preso na narrativa Da Globo Tá vendo Se o cidadão comum Está preso na narrativa Da Globo Ele não vai se preocupar Com os assuntos realmente importantes Com os assuntos realmente relevantes Por quê? Porque ele está preso Na narrativa da Globo Ai E eleitoralmente Isso também é importante Tem seu valor Eu só queria mesmo Que algumas discussões Tivessem Um maior aprofundamento Uma maior reflexão Que as pessoas Não enxergassem apenas Ah É o bem contra o mal Sabe Brix Brix é do mal Onde é do bem Ambas são do mal Ambas estão nem aí Para o Brasil Estão nem aí para a gente Só querem Só querem ver a nós Só ver a nós 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 O Brasil segue sendo aí Essa colônia Não desenvolva Não explore Né Ó Crédito de carbono Lá atrás era Crescimento zero Não, vocês não vão crescer Não, não vão Não vão É, agora Não, temos que comprar O direito de poluição Ah, meu Deus Que Que mundo injusto Tá vendo E Essa desgraça É um petista Petista É da boa A corrupção do PT A corrupção Pela corrupção É o menor dos problemas O menor dos problemas O problema do PT É o que ele fez com isso Que foi Financiar ditaduras Sabotar o Brasil Isso Aí as pessoas reclamam Ah, mas lá vai Quebrou as indústrias Pode ter A participação Mas as empresas Não teriam quebrado Se não fosse As confusões do PT Se não fosse o jeitinho Do PT De Organizar o meio de campo Do Brasil E aquela história E aquela história do Tia da tesoura É a coisa mais certa Do mundo É PT PSDB Eles são a mesma Porcaria Para manter O brasileiro Na cegueira Na cegueira Tanto que Olha quais são as pautas Que essa esquerda Defende hoje É uma repaginação Das pautas Da gente do Ok Partido Democrata E etc Tudo mais Não é nem para falar Porque assim Eu até brinquei Esses dias No Twitter Eu falei Pessoal Não se preocupa não O Brasil Não vai virar a China Lula não vai industrializar Não vai ter fumaça Para tudo que é lado Não vai ter uma melhoria Na educação Porque isso lá Pelo menos tem O Brasil Esquece Não Não vai Não vai Não Não pô Esquece daí O Brasil no máximo Vira a Venezuela Aí vira A China não Não A Rússia sim A Venezuela sim Lula pode virar a Venezuela A China Mas para virar a Argentina também A Argentina também pode Quebrar a indústria Comércio Desemprego Aí sim Ah não Se nós darmos uma potência Não gente Não vai se tornar potência Com o Lula Não Para de De acreditar Em mentira Ai 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 Enfim Vocês entenderam As minhas queixas Estou meio cansado também Tomar um café Mas não foi o suficiente Tomar outro Bater o pé Pré treino logo Porque eu pretendo Que daquela Acorda assim E o pior que hoje Nem dá para descansar Porque hoje eu tenho Coisa para fazer Depois que eu tenho Para fazer Tem o vídeo de sempre Depois do vídeo de sempre Dia de hoje Tem gravação do Quinto Elemento E Hoje eu também tenho Um pânico Ou seja Ai Jesus Tomar café Vai ficar acordado Até 3 da manhã A partir de agora Amanhã Amanhã não deve ter vídeo Sempre que eu vou Depois no pânico Não tenho clima Para gravar vídeo No dia seguinte Estou muito cansado Nem saio de casa Para caminhar Só de casa Para resolver coisas Amanhã deve ser isso daí Grande beijo Abraço Nossa que é um cisco agora Grande beijo Abraço Tamo juntos Valeu meus amigos Fui Tchau Tchau Tchau